11 horas e 24 minutos, deixa eu mandar um beijo para quem está ligado com a gente aqui no nosso Instagram. Eu quero mandar um beijo para a Alexi, para a Nefe, para a Bibi Poderosa lá do Morada Café. Um grande beijo, porque o Alex está aqui, ele está assistindo o programa. Obrigada pela audiência, espero que o Morada Café também esteja ligado lá, tá? Um grande beijo para vocês. Deixa eu dizer uma coisa, você sabe que a mãe hoje tem samba Manaus, é hoje, né? É, o pessoal está ligado aqui, só para saber se vocês estão ligados aqui. E você pode ganhar ingressos, a gente ainda está com a promoção de 3 pares de ingressos. O que você tem que fazer? Aquele sambinha, fazer aquele sambinha e mandar para o nosso... Entendeu? Mandar para o nosso WhatsApp, manda o vídeo 992070090 para ganhar 3 pares de ingressos. Ontem nós fizemos o sorteio do pessoal que mandou foto, clicou lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, curtiu nossa página no Facebook, marcou os amigos. A gente fez o sorteio aqui ao vivo no programa. Hoje ainda tem 3 pares de ingressos, manda o vídeo sambando. E eu vou fazer a entrega agora dos nossos ingressos, das pessoas que ganharam lá no Instagram e no Facebook. Vem para cá a Andréia, que ganhou nas redes sociais, a Andréia que ganhou no Facebook, né Andréia? Fica aqui desse lado, Andréia, que eu vou ficar no meio que eu sou recheio. Vai, mas muito longe. E Gabriel, vem para cá, Gabriel. A Andréia foi a sorteada da nossa rede social do Facebook, né Andréia? Tudo bem? Tudo, tudo. Você é muito fã do Samba Manaus, né Andréia? Sorriso maroto, com certeza. Ah, sorriso maroto. A Andréia ganhou a cortesia de pista. Aí ele está aqui fazendo auditoria para poder confirmar comigo. A Andréia ganhou a cortesia de pista. Pelo Facebook, está aqui os dois pares de ingressos. Eu vou fazer a passagem para a Andréia. Toma, Andréia. Antes que eu desista, tá? E o Gabriel, que ganhou no sorteio do Instagram. Aqui, Carlinhos. Ganhou o quê? O Pimba. Mostra a minha cara aqui. Mostra a minha cara. Abre aqui, Carlinhos. Criei ranço. Mentira, não criei ranço, não. Está aqui o Open Bar do Gabriel. Tu está indo para o Samba Manaus para ver quem? Para assistir quem? Quem é fã de quem? O microfone, eu vou falar no microfone. Sorriso maroto. Sorriso maroto também? Vai levar quem? Ainda não sei. Tu não tem namorada? Não tem ninguém? Não. Então me dá um ingresso nesse aqui, que tem gente querendo. Pessoal, alguém quer aqui? Poxa! Aproveita e liga para aquela. Não tem nem aquela que você está paquerando? Vou chamar. Ah! Cola na gente que tu brilha. Obrigada, viu, Andréia. Obrigada, Gabriel. Obrigada. Olha, muito obrigada a você que tem, doutor. Fiquei aqui, ninguém sai. Cola mais um pouquinho. Cola mais um pouquinho. Isso, por favor. Cola aqui mais um pouquinho. Olha, teve gente que veio mais cedo buscar os ingressos. Quem estava conectado com a gente no Facebook. Foi isso? Bateu foto? Facebook e Instagram. Mostra a foto. Eita, Diego. O Diego era aquele que deu aquela caidinha? O Diego é do Facebook. Ligado também com a gente. Fez uma foto. E tem mais uma pessoa do Instagram. O Rodrigo do Instagram. Que vai levar o irmão Rogério, tá? Para o Samba Manaus. Todo mundo por causa do Sorriso Maroto. Olha, um grande beijo para todo mundo que está ligado com a gente no Facebook. André, quer mandar beijo para alguém? Menina, deixa de ser social e mandar beijo para alguém. Tá, vou mandar beijo para a minha família que está assistindo todo mundo. E para a Maiara que veio comigo. Tu não ia mandar beijo para a tua família? O que que tu perguntou, Bebys? Brincadeira. Você, Gabriel, quer mandar beijo para alguém? Para a minha família também. Mandar um beijo para a minha família e beijo. Obrigado. Só mesmo, né? E está pegando o boi com chifre e tudo. Mais ou menos assim. Está ótimo. Mandem os vídeos que daqui a pouco a gente vai mostrar mais vídeos do pessoal sambando. bonitinho. Samba o Anácio acontece hoje, 11 horas e 28 minutos. Tem gente que vai para o Open Bar, né? E tem gente que vai lá para a pista e também vai curtir muito, né, Andréia? Né? Muito obrigada, viu? Aproveita e faça o quê, diretor? Vamos todo mundo sambar para saber se vocês estão preparados mesmo. Vai. Nem perigo. Eu também não sei. E eu sambo. Só no dedinho, vai. Só no dedinho. Aproveita e manda para o nosso WhatsApp aqui também, tá? Vai lá. Só no dedinho. Vai. Só no dedo, então, pelo menos. Vai, Gabriel. Porque eu gosto de botar a pessoa aí na situação. Tu vai só dar pinta, né? Vai assistir Sorriso Maroto e vai dar pinta também, né? 11 horas e 29 minutos. Manda o seu vídeo que a gente está aqui esperando. Vamos para Manaus Mais Saudável, que a gente sabe que a gente está em pleno funcionamento com o Manaus Mais Saudável. Fiquem aqui, olhem para mim. Olhem para mim os dois aqui, olhando para mim. Olhando para mim. Manaus Mais Saudável. Entendeu? E você vai acompanhar agora como é que está essa maratona de perda de peso, comportamento e tudo isso. É para continuar olhando mesmo. Roda para mim. Mentira, era brincadeira. Não precisava ficar olhando. Roda para mim. Marcinha Lasmal, bora movimentar aqui hoje. Pessoal que está no sofá aí, que está acomodado, não quer malhar, não quer fazer atividade física ou não tem uma alimentação saudável, vai mudar de ideia depois da edição 2018 do Em Tempo de Manaus Mais Saudável. E sabe como é que eu começo esse ano? Vem cá, mostrando a história de superação da Josi. Vem comigo conferir. 37 anos, 1,55m de altura, pesava 94kg. Quem vê a Josi assim, determinada, nem imagina que ela foi vítima de depressão por causa do sobrepeso. A cura veio com a mudança de hábitos, alimentação e atividade física. Esses foram os santos remédios. Só depois que eu conheci o programa é que eu sei o que é viver de novo. Agora eu já consigo fazer muitas atividades que eu não conseguia. Eu ia trabalhar e tinha que disfarçar a minha tristeza, com alegria. Quando as pessoas me perguntavam se eu estava bem, eu dizia que estava. Mas, na verdade, só eu sabia como eu estava por dentro, que era destruída. Hoje, ela já pesa 65kg e quer perder mais 10kg. Diz para o pessoal aí de casa que a Josi, que era sedentária, o que quer ser agora? Agora eu quero ser atleta. Comecei a correr, me apaixonei pela corrida de rua. E já ganhei várias medalhas por participar das corridas. E agora eu quero isso. Eu quero ganhar a vida. Quanto mais eu estiver no programa, melhor. Mas também, né? No personal desses... Com o Jaime não tem moleza não, viu? Pensar em parar é impossível. E no comando dele, os alunos pulam, agacham, suam e comam suam. Não fica parado mesmo. A ideia é essa, fazer com que a galera se movimente, se distraia e brinque um pouquinho, né? Porque nessa brincadeira aí a gente vai longe, mano. Nessa brincadeira aí. Emagrece lá o percentual de gordura, o peso gordo e assim vai. Quando diz que é moleza... Não tem não, mano. Senta no pudim que é mais mole, né? A Lorena que o diga. Ela já chega na academia assim, no ritmo de atleta. Pula, faz exercícios com pesos. Um circuito que é de lei. E que tal um abdominal para finalizar? Aliás, para finalizar não. Para começar uma mudança de vida, não é Lorena? Nesse um mês de programa Manaus Mais Saudável, já pude enxergar a vida de maneira diferente. Já não sou mais sedentária e estou muito feliz. Pretendo perder mais quilos, né? Ainda não cheguei no meu objetivo, mas já mudei bastante, já mudei aqui e vou mudar muito mais. Obrigada, Manaus Mais Saudável. Você mudou a minha vida. Bate palma acima da cabeça, Elaine! A Elaine já participou de outra edição do Em Tempo de Manaus Mais Saudável e disse que a atividade se tornou tão prazerosa que agora é difícil parar. Na edição que eu participei a primeira vez, eu perdi 20 quilos, eliminei 20 quilos e agora pretendo chegar nos meus 60 quilos, né? Que é o ideal para a minha idade, o ideal para a minha altura e é isso que eu estou buscando. A cada careta, uma vitória. A cada suor derramado, a sensação do dever cumprido. E sabe o que essas meninas da Academia Estúdio Personal mais querem agora? Eu quero é ter saúde! Quero livrar da depressão! Qualidade de vida! Vitalidade! Renascimento! E que venha uma vida nova, é claro, cheinha de saúde. Em Tempo de Manaus, vale saudável! E o Estúdio Nacional! Marcinha Lasmal, bora... Fica todo orgulhoso, né, Jaime? Com certeza. Fala aqui no microfone. Com certeza. Fica todo orgulhoso. Ele participou desse material da Mariana aqui de novo. Ele acompanha cada notícia. Agora, a Mariana trouxe uma informação aqui, dizendo que a Josi teve depressão por causa da obesidade. Na realidade, a depressão dela já existia antes e por isso ela deve ter engordado, né, não, Jaime? Com certeza. Eu não sou psicóloga nem nada não, gente, mas a gente sabe que a questão da comida, ela é na cabeça, né? Se você não resolver a cabeça, né, Suelen? Não resolve o corpo não, né? Ainda tem o fator hormonal também, né? Que junto com a depressão, não favorece, né? Vem fazer com que a pessoa venha e chegue num estágio depressivo. É ruim demais, né? É horrível. Deve ser uma dor, assim, que ninguém consegue. Porque todo mundo fala, antigamente ninguém via depressão. A pessoa via como, ah, você fez cura? Não, é uma doença e é o mal do século XXI. É importante que se diga, num mundo onde já se tem cura de tantas doenças, a cabeça é o grande prejuízo e o grande mistério para psiquiatras e psicólogos. Suelen, quantos que você já perdeu? Já se foram 12. É a primeira vez que você entra numa nossa saudável? Sim, sim, primeira vez. Você é linda, viu, Suelen? Obrigada. Se eu já disser isso para você, você é uma mulher muito bonita, né? E nova, né? Quantos anos você tem? 32 só. 32? Só 32. Eu só tenho quase 40. Só. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos uma era também de ageless. Ageless é um termo utilizado para aquelas pessoas que você olha e você não sabe quantos anos ela tem, né? Porque é tão jovem, esportista, vive bem, é tão feliz que não sabe quantos anos tem. Você já perdeu 12 quilos. Qual é a tua meta? A minha meta é chegar nos 75, né? Eu entrei com quase 120, entrei com quase 120 quilos. E já perdi não só os 12 quilos, né? Perdi muito percentual de gordura, medida, perdi de abdômen quase 30 centímetros nesse quase dois meses, né? Que ainda não tem dois meses. E a meta é perder mais 28 para chegar em 80. E continuar no programa. E continuar, com certeza. Porque, Jaime, qual é essa edição? Qual é o número dessa tua edição agora? Essa é a sétima edição. Sétima edição. O Jaime pode confirmar isso porque eu praticamente vivo o Manaus mais saudável desde o início. Eu nunca entrei em nenhuma edição, mas eu acompanho muito esse projeto que eu sou fã de carteirinha. Marcelo sabe, Bárbara sabe, todo mundo que acompanha sempre me vê falando muito desse projeto porque trabalha cabeça e trabalha corpo. Porque não basta só você forçar a pessoa a manter a atividade física na rotina e manter a dieta. Se não trabalhar a cabeça, volta a engordar de novo. E eu não sei se o Jaime vai me confirmar, mas as pessoas que não voltam a engordar são aquelas que não abandonam as edições posteriores ao emagrecimento. Então a gente sabe que a pessoa que está querendo emagrecer, que está querendo mudar a vida, vai lá, vai participar do primeiro projeto. Emagrece lá seus 15, 20 quilos em 3 meses, né, que são 3 meses de projeto. E aí vai embora. Não, tem que ficar entrando um atrás do outro, um atrás do outro, porque tem que fazer parte da tua vida aquela atividade física, né, Jaime? Com certeza absoluta. O segredo de tudo é a persistência, né, Márcia? A pessoa não só tem que adquirir um resultado, né, através do exercício físico, é claro, ela vai obter um excelente resultado, mas ela tem que ter foco maior, né? É, chegou naquela meta, traça outro objetivo a alcançar, né? Então, e assim vai, vai progredindo, né? Eu conversei com a Luciana, que é uma psicóloga e ela é coach de emagrecimento, e ela disse pra mim, eu tenho um problema sério com comida, eu já vi, eu acho que toda mulher enfrenta essa dificuldade em algum momento da vida, e eu também tenho minhas dificuldades, às vezes eu não quero comer chocolate, mas vou lá, não consigo resistir à tentação, como e tal. E nesse dia que eu como chocolate, eu também resolvo não malhar mais, não vou mais malhar. E aí a Luciana disse assim pra mim uma vez, é, olha, tu não pode se esforçar só pra ser 100%, se esforça pra ser pelo menos 50%, eu não sei se dizem isso lá no, sempre dizem, né? Se esforça pra ser pelo menos 50%, então, por mais que você tenha comido uma besteira, se esforça pra fazer o exercício físico. Até um pouquinho a mais, né, Márcia? Ah, eu comi tanto de caloria, então vamos lá, vamos queimar aquela caloria ali que foi reposta novamente, né? É, e aí, e outra situação também, viu, Suelen? Quem mantém a atividade física na vida, por mais que não mantenha uma dieta rigorosa, não volta a engordar, a probabilidade de voltar a engordar é muito maior. A minha meta após o término do programa é isso, é manter eternamente, né, porque eu não quero voltar, é assim, pra gente é muito, é dificultoso pra quem é sedentário, pra quem leva uma vida de tal, o tempo todo em casa, cuidando de filho, que eu tenho um casal de gêmeos de 3 anos, então eu me dedicava 25 horas do meu dia pra eles, né, não vivia. E agora eu tô vivendo pra mim esses 3 meses, mas eu pretendo continuar. E se você ficar gordinha, tiver um problema de saúde, quem vai cuidar dos teus gêmeos? Foi isso que a nutricionista me disse. Não é egoísmo cuidar de si não, você tem que ter saúde pra cuidar dele. Saúde em primeiro lugar. São 11 horas e 38 minutos, estúdio personal aqui dando o ar da graça pelo Jaime, dizendo que tem solução, sim, dá pra emagrecer, dá pra ter atividade física dentro da vida, né, Jaime? Onde é que fica o estúdio personal, telefone pra contato? Bom, o estúdio personal Cross Training fica situado no Coroado 2, tá? Fica situado no Coroado 2, número 348, primeiro andar, tá ok? Ok, obrigada. Agora, gente, olha, 11 horas e 39 minutos, obrigada, Suelen, que veio aqui, viu, Suelen? Obrigada a você. Muito obrigada, viu, linda, Suelen, gente, tô admirada com a beleza da Suelen. Agora, Suelen, maga, sarada, abdômen tranquilo, não me aparece na minha frente não, porque tu vai acabar com a nossa autoestima. 11 horas e 39 minutos, muito obrigada, meninos. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, o Vitor Gouveia tá no Monte das Oliveiras ao vivo e ele vai trazer hoje a denúncia da comunidade direto do Monte das Oliveiras. Traz pra gente as informações rapidamente, Vitor, que daqui a pouco ele volta em definitivo. Como é que tá a situação aí, Vitor? Olha, Márcia, daqui a pouco nós vamos mostrar a situação dos moradores dessa rua aqui, a Rua Cajueira, que fica no bairro Monte das Oliveiras. Vou pedir pro Rui Mendes mostrar a situação aqui da rua, ó. Há muitos anos eles reclamam da falta de infraestrutura. Vou pedir também pro Rui mostrar os moradores aqui que tão fazendo uma reivindicação, eles vão conversar com a gente ao vivo pra contar toda essa situação. É daqui a pouquinho, Márcia, que a gente vai descobrir o que tá acontecendo aqui no bairro Monte das Oliveiras. Márcia, que a gente vai descobrir o que tá acontecendo aqui no bairro Monte das Oliveiras.